Quena brilha, lindelinha, caramba, o jogo, lá, o alto, lá, o céu, tem o dedo, tem o dedo. Hum, essa música tá muito jogada, tive uma ideia! Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você está? 1, 2, 3 e... Brilha, brilha, brilha E aí A hora Vamos lá É só ficar perdiante, gentil e bom dele Só tem que ser esperto Não vai ficar lá Eu vim daqui, vou pegar o quinto aí Vamos, 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 vamos Tchau Foi muito legal E aí E aí